Bom, fala galera aqui é o João Neto e eu estou de volta em mais um vídeo dessa vez Galera, eu comprei um jogo novo, é o Cry of Fear não, já errei no nome do jogo, é o Fear 3 Bom, eu estou aproveitando que eu estou de férias, eu quero gravar uma série com esse jogo né Que dizem que é um dos melhores jogos de terror que existe Aí para isso eu preparei aqui, estou gravando aqui, segurando com a mão por enquanto Para essa introdução, porque eu quero mostrar o que eu fiz aqui Eu coloquei na janela, na janela eu fiz essa gambiarra, coloquei esse pano para tampar bem a luz né Não ficou bonito, mas está pelo menos tampando a luz E na janela da cozinha, aqui da minha casa, eu tentei fazer a mesma coisa aqui Só que ainda está um pouco claro, mas deu uma boa melhorada né É que eu não tenho nenhum pano mais escuro Como vocês podem ver aqui, o jogo já está preparado, já está até aberto aqui Eu vou colocar a câmera aqui em cima né, para gravar meu rosto enquanto isso Já está tudo preparado para gravar E mostrar para vocês aqui como fica escuro, antes de começar Escuro aqui ele fica bem legal Dá para gravar em uma boa, deixa eu mostrar desse lado aqui Ele fica bem escuro mesmo Então vai dar para dar um bom susto aqui Bom, deixa eu voltar aqui Pegar assim, não assim não, diferente para a luz não, assim Então é, agora eu vou partir para o jogo aqui, acompanha aí Bom galera, aqui é o seguinte É, aqui eu vou mostrar as configurações rapidinho Game settings Coloquei legendas, né, o jogo está todo em inglês Eu tentei baixar uma tradução, não funcionou O jogo está todo em inglês Dificuldade Está na média Baixa violência, está desativado Limite de sangue, está desativado Então vai ficar bem pesado aqui o vídeo E cadê o outro E vídeo settings Aqui está tudo normal Qualidade está no médio aqui Porque o computador não aguenta muito Ok, cancel Não fiz modificação nenhuma Single player É agora que o negócio vai começar Bom, até agora eu nunca vi nenhum vídeo Eu não cheguei a jogar nenhum outro jogo da série Então agora o negócio ficou sério para mim Musiquinha aqui já está assustando bastante Opa, já estou ajeitando tudo aqui Campanha, new game Dificuldade de comando Beleza Começa Vai começar com um susto Estou até vendo We were brothers Prototype commanders In the emerging field of psychic warfare I was the favorite I gave them what they wanted I gave them blood They say the synchronicity with my mother made me homicidal He was the first prototype His enhanced reflexes made him An unstoppable killer When my brother found me He put a bullet in my head But our psychic link never broke Like a curse Bound by blood Cara, esse negócio de jogar Jogo de terror Puta meu Estou até vendo Quanto de risada Vocês vão dar da minha cara Já vai assustar, olha lá Assusta logo Vai Puta que pariu Eu não perdi a olhar Cara Sabia, sabia Ainda bem que estou olhando para o lado Puta, isso é hora de Fazendo uma ligação Deixa eu ver se eu consigo pausar aqui Nós sabemos que você matou seu irmão Eu matou Você está O Armicam está em todos os lugares Eu preciso de ajuda Onde está ela, Hylian? Você está O que é isso? Você não pode salvar ela. Você é um milhão de longe. Quando você morra, ela vai morrer. Não é o que é isso? A gente vai morrer né. A gente vai morrer. Poderá morrer. O que é isso? Opa! Ficou louco, Aqui já! Eu não consigo sair daqui de casa. Eu concordo que precisamos escapar, mas para ela... Escrever solitário. Solitário, será que é o que? Prisão? O subjeto ainda está sendo escutado de solitário. Comprei isso. Você quer nos pacificar o subjeto antes do transporte? Entendido. O subjeto será pacificado antes de ser transportado. Bravo, 4-3 actual. Eu não tenho vontade de botar. Por que sempre temos que montar um campo e os maiores colegas da Terra estão além de mim? Continua a tentar. Eu consegui trabalhar ontem. Comprei isso. Algum progresso na sua porta ainda? Negativo. Não tenho vontade de caixa cara. Mata-me. Por favor. Ué... Por que que meu mouse não funciona aqui? Esse cara não vai sair da frente não? Acho que eu estou tendo um problema aqui de... No meu mouse, não sei o que está acontecendo. Deixa eu ver... mover, andar... Mellow. Ah, vou trocar aqui pelo alt. Aí, beleza. Back, back, resume game. Ah tá, agora sim. Deus do que? Ele está com uma faca. Agora ele tem uma arma da hora. Mira, atira com o botão normal. Bom, até aqui está tudo bem, né? Começo de jogo, maravilha. Ah, eu não estou lendo a legenda ali, meu. Está dando nisso. É, destrua a coisa para sair. Ah, porra! Ah, porra! É ele! Você ouviu-me? Volte lá, ele está perdido! Olhe, você não está saindo daqui! Volte lá! Volte aí, volta aí, que você vai ver. Ah, vamos lá. Ele vai aparecer por baixo. Onde está ele? 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 É, eu fui de peito aberto aqui agora. Tomei uns tiros legais. Pronto. Minha câmera provavelmente já está acabando a bateria também. Precisa para receber uma integração de equipamentos de apoio. Trancou a porta ali sozinho, meu. É nessa hora que aparece a desgramenta, cara. Vai aparecer a menina maldita. Aparece logo! Aparece logo! Ah, menos mal. Apareceu o carinho para dar tiro só. Estou com quase nada de munição. Ainda tem uma granada que eu não sei como que joga. Tomei. Headshot em um. Pô, minha câmera parou de gravar bem, bem no... Bem no metade do jogo aqui, cara. Eu acho que ela está gravando uma barra. Eu vou pegar essa linha. Você está gravando o U.S. Seguiu. Alguém. Alguém se derrubou ele. E tu de mim, tímelo de mim! E aí você está! Hum, quanto rápido tudo volta para você. Sinto, crote. Levanta. Vamos continuar com ele. Ele sabe. Ah, porra! Ele está perdido! Onde que foi o último checkpoint? Ah, beleza. Bom galera, eu vou aproveitar e encerrar esse vídeo por aqui. Porque esse vídeo aqui só foi para começo mesmo. Eu vou deixar ele curto mesmo. Não vou alongar muito. Eu estou vendo aqui que ele está com cerca de 14, 15 minutos. Bom, e é isso aí galera. Não esquece de dar um gostei, um favorito para mim aí no meu vídeo. Para ajudar na divulgação e tudo mais. E... Bom, essa série vai continuar, né? Eu estou aproveitando um pouco que eu estou de férias. Eu não sei qual vai ser a frequência dos meus vídeos. Eu estou querendo fazer um vídeo por dia. Eu quero fazer dessa série até o final. E um abraço e até mais!